Que as mulheres têm um poder imenso de se reinventarem, de conquistarem os seus sonhos, isso todo mundo já sabe. É verdade, todo mundo já sabe. Mas muitas vezes são elas que não sabem disso. Às vezes elas não descobrem que têm todo esse poder. Aí esse projeto de São José de Rio Preto está literalmente reacendendo a esperança em adolescentes de 14 a 18 anos. E ele tem um nome bonito, é o Garotas Brilhantes. Esse projeto surgiu há dois anos, quando durante uma palestra uma professora relatou dificuldades referentes a diversas manifestações vinculadas com questões sociais, entre elas a violência doméstica, a gravidez precoce, abuso e abandono enfrentadas pelas alunas da Escola Estadual Dr. Oscar de Barro Serra Dória. Vamos conhecer um pouco mais desse projeto Garotas Brilhantes. Projeto este que já ultrapassou o Brasil. Já ultrapassou a fronteira. Está ganhando o mundo. Então é bom você conhecer. Vamos lá. Você se sente uma garota ou uma mulher brilhante? Muitas vezes, por causa das condições sociais ou até mesmo econômicas, é difícil a gente se sentir assim, não é mesmo? E existem adolescentes que vivem realidades tão complicadas que muitas vezes impedem que elas vejam o brilho que existe dentro de cada uma delas. E exatamente para ajudar essas meninas é que surgiu o projeto Garotas Brilhantes na Zona Norte de Rio Preto. Nós estamos aqui no bairro Parque da Cidadania, na sede do projeto. As meninas já estão aqui reunidas e nós vamos conhecer um pouquinho mais desse trabalho maravilhoso. Vamos lá. No projeto participam meninas entre 14 e 18 anos que sofriam violência doméstica, casos de gravidez precoce, abuso, abandono e descobriram que, na verdade, toda menina nasceu para brilhar. O projeto começou em 2014. Eu vou conversar agora com a Neuza, que é a idealizadora desse projeto lindo, como que surgiu a ideia de trazer esse resgate para essas adolescentes? Surgiu a partir do relato de uma das professoras de uma escola, que é o Oscar de Barro Serra Dória, no momento que ela colocou em uma palestra as diversas dificuldades que as meninas estavam vivenciando relacionadas à questão da autoestima, da violência doméstica, gravidez na adolescência, entre outros problemas sociais. O nosso maior objetivo é a melhoria da autoestima. E a valorização pessoal de cada adolescente. Nós sabemos que, para que isso aconteça, em um primeiro momento, elas precisam ser acolhidas. Então, a nossa equipe de educadores, palestrantes, voluntários, de profissionais, ela trabalha com esse foco de oferecer esse acolhimento, esse fortalecimento, para depois, então, vir esse empoderamento, para que cada menina reconheça o potencial que tem e saiba que ela pode ser aquilo que ela quiser, desde que ela esteja disposta a se sacrificar, estudar seriamente e se esforçar ao máximo para realmente realizar os seus sonhos. Elas recebem muito amor, mas também capacitação profissional, essenciais para que o verdadeiro brilho dessas meninas seja mostrado. Quando você chegou no projeto, você me disse que você se cortava. Como que era isso e por que você fazia isso? Olha, eu me cortava por causa dos problemas da minha casa. Eu tinha muito problema com meu pai, a gente brigava bastante. Aí, para descontar a minha raiva, eu me ficava mutilando. Achava que ia aliviar, mas só piorava a dor. Aí, por isso que eu me cortava. Eu sentia que não estava dando certo, então, eu falei assim, ah, que adianta eu ficar aqui sem fazer nada, então, eu vou me cortar, porque vai aliviar, vai passar, vai melhorar a minha vida. Aí, você veio para o projeto e tudo isso mudou. Aí, eu vim para o projeto e a minha vida melhorou. Elas são incentivadas a romperem com o ciclo da falta de esperança. E como uma grande luz, quando ilumina a escuridão, elas acabam sendo protagonistas da mudança na história de uma geração inteira. E muitas vezes, né, as mães que estão em casa podem pensar assim, nossa, como é difícil ter um relacionamento com a minha filha, né? E eu vou conversar com a Esther, que vivia isso dentro de casa e, através do projeto, conseguiu fazer com que a sua mãe seja a sua melhor amiga. Como que foi essa transformação? Tipo, através do projeto, quando eu comecei a participar, era uma pessoa que era rodeada de amigas, mas eu sentia algo que faltava em mim. E eu sempre tentava participar de alguma coisa, mas, tipo, nada preenche esse vazio. E depois que eu comecei a participar do projeto, ele mudou minha história, ele mudou minha vida e meu pensamento, minha forma de agir e de ver as coisas, né? Porque parece que a vida é preta e branca e depois que você entra em alguma coisa que faz diferença na sua vida, parece que ela se colore sozinha. E além da mudança de vida que essas meninas passam aqui no projeto Garotas Brilhantes, elas também acabam levando essa transformação, esse brilho todo, pra dentro de casa. Eu vou conversar com a Giovana. Bom, Giovana, como que foi essa transformação na sua vida e que acabou gerando também uma transformação no seu lar? Bom, antes de me conhecer o projeto, eu tive que fazer uma cirurgia da PenteCity. e nesse tempo eu era uma pessoa que comecei a criar na minha cabeça que ninguém gostava de mim, que ninguém me queria por perto, que eu era feia, que eu era gorda, que ninguém queria eu por perto. E depois que eu conheci o projeto, eles me trouxeram novamente o brilho no meu olhar, mostrou que eu posso conquistar os meus sonhos, eu posso ser uma advogada bem sucedida, que eu posso lutar pelo que eu quero, ter mais paciência, mais perseverança. Eu pedi desculpa pro meu irmão por tudo que ia, a gente ocorreu pros meus pais. E hoje em casa a gente se dá super bem, hoje a gente tem um lar agradável e todos se dão bem. Muito graças a Deus e graças ao projeto Garotos Brilhante. Agora as meninas estão aqui na sala de inclusão digital e eu vou conversar novamente com a Neuza, porque o projeto, além de São José do Rio Preto, está também em cidades da nossa região, como Presidente Prudente, Barretos, Franca, Volta Redonda, no Rio de Janeiro e São Paulo, capital, mas também rompeu fronteiras e está em Luanda. É isso mesmo, Neuza, como que foi? Essa sua viagem até Luanda, levando garotas brilhantes pra lá. Ah, foi uma experiência incrível, uma experiência que nós nunca mais vamos esquecer, porque nós percebemos que as necessidades que as meninas de Luanda têm são iguais ou até maiores do que as nossas aqui nas comunidades vulneráveis. E como que quem quiser participar e contribuir com esse projeto, que vocês dependem, claro, de doações, de voluntários, então quem estiver em casa assistindo, o bem na hora e quiser ajudar, como que faz? Bom, nós temos o nosso núcleo da ADRA, com o telefone, que está aí abaixo. Nós realmente precisamos de recursos humanos, nós temos três escolas aqui em São José do Rio Preto, que atendemos, e precisamos sempre, semanalmente, de palestrantes, na área da psicologia, na área do direito, da assistência social, do empreendedorismo. As pessoas também podem fazer a doação, nós temos uma conta bancária que recebe as doações, e também através do nosso site, que é www.projetogarotasbrilhantes.com.br Nós somos Garotas Brilhantes!